Fala aí meus amigos, trazer pra vocês aqui um camarada meu, já tem aí perto aí de uns 7, 8 anos que eu conheço ele Faz umas imagens meio mais ou menos, e aí eu vou dar uma porcinha pra ele aqui Tenho certeza que vocês devem curtir, dá uma olhadinha nas imagens que esse cara faz Eu vou dar uma olhadinha aqui Eu vou dar uma olhadinha aqui Sabe de quem que eu tô falando? Desse cara aqui ó, meu amigo Vitor Silva Fala rapaziada, forte abraço, vamos juntos em busca de muitas conquistas esse ano E com resultados bons e boas fotografias se Deus quiser, eu tô tentando, tô tentando Forte abraço pra vocês Só faz clique maravilhoso Ô Vitor, pedir uma foto maneira é difícil depois de tantas fotos, depois de tantos anos clicando no Botafogo São 10 anos né? 10 anos, 10 anos de casa Cara, pior coisa do mundo é quando alguém me pede, ah manda umas 50 fotos, é difícil escolher, não porque sejam todas maravilhosas não, mas é porque eu tenho apreço por elas e é difícil, escolher uma então é impossível, não dá A melhor foto ainda já está por vir né? Que é a foto de um grande título pelo Botafogo É engraçado que é uma frase que é um dogma dos fotógrafos mesmo né? Quando me perguntam qual é a sua melhor foto, eu sempre respondo essa próxima Tá certo, cara ó, foi sempre um prazer conviver contigo e ver teu trabalho crescendo e se desenvolvendo com a qualidade que tem Que é a qualidade do fotógrafo brasileiro e eu acho que sem dúvida nenhuma, sem medo de errar Todo lado de simplesmente um dos maiores fotógrafos que trabalham com futebol no Brasil Vitor Silva é meu amigo Obrigado meu amigo, valeu professor Estamos aí sempre tentando evoluir e deixar o fogão bem na foto, tentando fazer fotos do nível do nosso glorioso aí Espero que vocês gostem e a luta continua, vamos embora Um abraço professor Valeu, um abraço amigo Esse é parceiro, esse é parceiro Valeu, obrigado